Enxugue esse gosto e venha aqui fora Onde custou, vamos conversar Te alegrar, tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Porque a minha morada, a minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela briga a paz toda vez que te vê Enxugue esse rosto Essa é linda demais Então, tenho muita saudade Toda vez que escuto essa música Eu lembro dessa aí Mais um monte Tchau 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 Tchau